E eu que nunca fui exemplo de calma, agora eu tô bem melhor, se for fica na minha memória E assim eu sigo só, e a gente se vê por aí, quem sabe, e a gente se vê por aí, quem sabe, ser solta é bem melhor Ser leve é bem melhor, se leve a vida é só, e solta eu não tô só, nunca estive E eu que nunca fui exemplo de calma, agora eu tô bem melhor, se for fica na minha memória E assim eu sigo só, e a gente se vê por aí, quem sabe, e a gente se vê por aí, quem sabe, ser solta é bem melhor E ser leve é bem melhor, se celebre a vida é só, e solta eu não tô só, nunca estive E assim eu sigo já, eu tô bem melhor, se você for fica na minha memória Legenda por Sônia Ruberti